Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui no Quebra de Rotina, gostaria de pedir o seu like antes de mais nada, a sua inscrição, o seu compartilhamento que é muito importante. Pessoal, eu vou estar lançando uma música minha amanhã, é um projeto de música que eu tenho, quem gosta do meu trabalho e quiser acompanhar essa música vai ser uma música romântica, eu vou deixar o link aí na descrição, tá bom? Valeu. Bom, vamos lá, Marici Vogel surgiu depois de ter ficado um bom tempo afastada aí das redes sociais, né? Ela revelou que está fazendo o seu tratamento, né? E pela questão da fase que nós tivemos aí do eclipse, ela precisou dar uma afastadinha, né? Agora ela disse que está fortalecida, como eu já falei, ela me proibiu de trazer os vídeos dela aqui no canal, né? Então eu tenho que pegar o conteúdo que ela traz lá e resumir aqui pra vocês, porque eu não vou deixar de informar você que gosta aí do trabalho dela da astrologia. Então para não correr nenhum risco dela cobrar direitos autorais da imagem dela, nós vamos fazendo nesse formato aqui que é melhor do que nada, beleza? Já deixa o teu joinha aí, você que ainda não deixou, tá? Bom, ela revelou que está de volta, tá? A mesma agradeceu muito, né? E disse que estava nesse vídeo, além de ser o seu retorno, né? Pra trazer alguns esclarecimentos sobre a astrologia, tá? Ela disse que entrar em sites pra estudar a astrologia é um pouco perigoso e complicado, tá? Segundo ela, né? Muitas pessoas não têm um conhecimento tão abrangente, um conhecimento tão técnico e ensina qualquer coisa e as pessoas acreditam em qualquer coisa, infelizmente, tudo que vê pelo Google são palavras dela, tá? Ainda segundo ela, um cliente dela há 12 anos falou que queria falar com ela e revelou que comprou um pacote de viagens em um site, né? Pra Cancun, porque ali batia com a astrologia ali, né? Do mapa dele, batia dele fazer essa viagem aí, né? Só que depois ele descobriu que se ele fizesse essa viagem ele poderia ser preso, tá? Ela não revelou o motivo nem o porquê, né? Mas ela disse que esse é o perigo de sair entrando em qualquer site de astrologia e estudando qualquer coisa, né? A mesma disse que é como se ela fosse um médico e falasse Faz esse procedimento, eu fiz um cursinho de medicina e você está fazendo errado e eu não estou concordando, tá? Segundo ela, é como se a pessoa falasse que eu fiz um curso de medicina na internet e o jeito que você está fazendo está errado, né? Então, mais uma vez, ela alertou aí pro público. Calma que vai ter previsões, tá? Deixa o teu like aí, previsões astrológicas. Bom, ela ainda alertou o público pra tomar muito cuidado porque teremos a revolução solar, tá? E interpretar uma revolução solar é algo complexo. Segundo Marici, existe camadas e camadas dessa revolução solar. Ela ainda disse, pessoal, que é algo muito perigoso e que ela precisa alertar. Já que as pessoas estão procurando em muitos sites sobre essa revolução solar, né? E sobre outras coisas ligadas às astrologias. E as pessoas podem acabar se dando mal, segundo a Marici. Ela até deu o exemplo do cliente dela, né? E eu vou explicar um pouquinho pra vocês ali na frente o que seria essa revolução solar. E a Marici também falou os impactos que essa revolução causa, né? Então já deixa o seu like aí. Bom, a Marici revelou que tivemos neste domingo o chamado sostilício. E que, segundo o mapa dela, não está legal para o mundo, tá? O Sol no grau zero de Câncer e Júpiter, ao mesmo tempo retrógrado, segundo ela, não é um panorama dos mais animadores, tá, pessoal? A Marici ainda revelou que precisamos ser fortes e nos aguentar, tá? Pra passar por esse período que vai ser um pouco complicado. Ela disse que podemos esperar, sim, por dias melhores, já que o momento agora é mais complicado, tá? Bom, a mesma ainda falou que durante o passar dos dias ela vai trazer mais informações pra todos, principalmente sobre essa revolução solar aí que está assustando bastante gente que gosta do assunto, né? Que gosta de astrologia. Já deixa aqui pra mim nos comentários se você sabe o que é a revolução solar antes de nós chegarmos nessa parte aí, tá? Não vale roubar, hein? Deixa o like. Bom, ela falou que o Sol estava enquadrado em Netuno durante todo o mês de junho e que, por isso, muitas pessoas têm se sentido perdidas e confusas, tá? A Marici Vogel revelou, né, que vem ouvindo as pessoas se queixarem aí, né, de estarem meio confusas, meio atrapalhadas nesse mês de junho que passou e um pedacinho desse mês. Mas ainda, segundo ela, é por conta aí, né, do Sol estar quadrado em Netuno durante todo o mês de junho, né, e que isso deixa as pessoas sem sentido e um pouco confusas. Ainda, segundo ela, esse último eclipse pegou muitas pessoas poderosas de jeito, né, e isso vai se ajustar, tá? Isso ela revelou que vai se ajustar ainda. Ela disse para os seguidores ficar bem atento que não tem outra saída além de focar no positivo e ficar bem, tá? A Marici ainda deu exemplo que até o presidente dos Estados Unidos, lá, o Biden, né, acabou se atrapalhando lá e brigando com uma repórter, né? Então, segundo ela, tudo isso foi causado tanto pelo eclipse quanto por essa revolução solar que se aproxima aí, tá, pessoal? Essas são palavras dela. Vocês podem conferir lá no Instagram dela o vídeo, tá? Você que ainda não deixou o seu like, deixa o seu like, tá, pessoal? Bom, a Marici disse que vamos ficar bem, mas precisamos manter nossa harmonia mental, física e emocional, né? Aí eu fui dar uma pesquisada sobre essa revolução solar que a Marici tanto falou e que ela disse que vai trazer mais vídeos. Assim que ela trouxer, eu vou trazer aqui para vocês, tá? Em resumo, pessoal, essa revolução solar marca o retorno do Sol ao mesmo grau do zodíaco correspondente à posição identificada no momento do nascimento e registrada no mapa astral de cada pessoa. O Sol percorre cerca de um grau por dia no zodíaco e quando isso acontece tem a revolução solar e isso pode trazer uma série de impactos e danos para a nossa vida, tá? Tanto nessa parte amorosa, sentimental, a parte profissional, tá? Então é isso que a Marici nos alertou, né? E disse que vai continuar nos alertando. A mesma revelou que vai trazer outros vídeos para explicar um pouco mais sobre essa revolução solar, né? E disse que é o momento aí realmente da gente parar, refletir e se preocupar um pouco com as coisas, né? Deixa o teu like, pessoal. E mais uma vez, eu gostaria de trazer o vídeo dela aqui, mas ela não autorizou o canal, né? Ela pediu para tirar dos dois canais. Nós tiramos, respeitamos aí essa decisão da Marici, mas eu vou continuar trazendo para vocês tudo o que ela falar lá no Instagram dela em vídeo ou entrevistas, né? Em entrevistas, eu vou continuar reproduzindo aqui através de vídeos. Mas o que eu preciso para que vocês continuem recebendo esse conteúdo? Que você assista o vídeo até o final. Não feche o vídeo, tá? Assiste o vídeo até o final, deixa o like ali no começo do vídeo E também deixa um comentário aí, tá? Deixa um comentário que tudo isso me incentiva, né? O canal continuar crescendo cada vez mais e eu continuar trazendo novos conteúdos para vocês, tá? Você que conhece o trabalho da Marici, deixa uma mensagem aqui Quem sabe ela não lê, né? E autoriza a gente voltar a postar os vídeos dela Deixa uma mensagem aí nos comentários Deixa aquele like, inscreva-se aqui no canal Ativa o sininho das notificações e até mais, pessoal. Tchau! Olá! Você já conhece o canal do Vidente Rodrigo Tudor? Um dos videntes mais respeitados do país, guru de políticos e celebridades e também dos famosos Está a seu dispor no seu canal no YouTube e também no contato para consulta Eu vou deixar o link do canal do Vidente Rodrigo Tudor na descrição de todos os vídeos E você também pode estar acessando o canal do Místico através desse QR Code que aparece aí na tela Inscreva-se no canal do Vidente Rodrigo Tudor Que é um dos maiores sensitivos e paranormal do Brasil Eu tenho certeza que você vai gostar do conteúdo que o Vidente ensina em seu canal E vai aprender muita coisa Até mais!